E nós estamos aqui no badaladíssimo evento da Cici Queiroz PMU Gold Star, com ele o fera que tem se destacado com grandes eventos em todo o Brasil e a referência em todo o sudoeste goiano, Júlio Sampaio, que privilégio amigo poder encontrá-lo, num grandioso evento aqui com a Cici Queiroz. Nós da Sampaio Ceremoniais, a gente faz todo tipo de evento, não só o social, como o corporativo. Então a Cici nos fez esse convite para que a gente decorasse e organizasse na parte cerimonial o evento dela e está sendo assim maravilhoso. Casa cheia, festa chique, festa bonita, do jeito que os nossos clientes gostam. Capricho, bom gosto, não pode faltar, sempre. Júlio, qual é o segredo do seu sucesso? Você que há décadas deve ter comandado eventos extraordinários em todo o estado de Goiás. O segredo, eu acho que o segredo para qualquer profissional é trabalhar com amor, trabalhar com coração, fazer o que gosta. É o que eu sempre digo, gente, para mim não é um trabalho. Você acredita nisso? Para mim é uma terapia boa em prática, tudo que eu vejo nas viagens, nos congressos, na mídia, onde eu vou, onde eu frequento. Então eu gosto muito. Eu que vim de Goiânia há mais de 21 anos, estou em Rio Verde e todos falam, ah, Sampaio, você é o pioneiro, você trouxe muita coisa que as pessoas aqui não tinham hábito. Que o primeiro deles é contratar um bom cerimonial. E eu, na verdade, sou muito grato pelos rioverdenses que me abraçaram, me receberam muito bem. Então isso impulsiona qualquer profissional a buscar novidades, inovação, estar sempre atrás de coisas boas e trazer para as pessoas aqui de onde a gente vive. Qual que é a mensagem para a Cici Queiroz? Cici, você é maravilhosa, tem um coração gigantesco, por onde você passa, ela é uma locomotiva. É uma mulher empreendedora de sucesso, maravilhosa, que eu, assim, sou muito fã dela. Quando a gente teve o convite, eu falei, é uma honra, não é um negócio, um trabalho, é uma honra. Então, Cici, todo sucesso do mundo para você, meu amor, você já tem, né? Mas estou dedicando mais uma vez todo sucesso do mundo para você. Seguir em frente, você está no caminho certo. Parabéns, que Deus te abençoe sempre, muito sucesso. Obrigado, meu amigo. E para você também, que é um pioneiro e inovador, principalmente na coluna social televisionada, você está sempre à frente dos melhores eventos. E isso é muito bom para estar divulgando e destacando as pessoas que têm o seu valor. E aí E aí E aí E aí E aí